Salve, salve acupunturistas! Estamos aqui hoje para o nosso Café com a Acupuntura, começando essa semana e hoje o nosso sexto episódio do aquecimento para a Jornada Acupunturista 12K. Então se você ainda não se inscreveu na Jornada Acupunturista 12K, corra lá no link da minha bio, se inscreva, porque semana que vem, segunda-feira que vem, às oito horas da noite, começa as nossas aulas, que vão mudar a mentalidade de vocês a respeito de como o acupunturista pode fazer 12K com a acupuntura por mês. Então se esse tema te interessa, e hoje, aproveitando esse aquecimento, eu quero falar sobre os seis passos que você, como acupunturista, pode fazer, tem que fazer para chegar ao faturamento de 12K. Então todo esse conteúdo aqui vai ser importante para as coisas que vamos falar, todo o conteúdo que vamos falar nas aulas da Jornada Acupunturista 12K. Beleza? Então é um aquecimento intenso, é um aquecimento que vai ajudar você a ir para um patamar maior. Certo? Coração e básico e lute, né, Matheus? Sei. Sejam muito bem-vindos, então. Vamos lá, porque nós temos muito o que conversar hoje. Certo? Vou fixar aqui, então, para nós, literalmente, começarmos. Os cafés com acupuntura. Os cafés com acupuntura. Os seis passos. Isso. Aê! Fixado. Show, Fernanda, Branda, beleza, Matheus, vou ver lá depois. Show! Então sejam todos bem-vindos, vamos lá, tá? Vamos lá que vai ser incrível. Olha, eu até anotei aqui, para não sair muito do foco, tá? Então eu vou passar um passo a passo para vocês, tá? De como vocês podem mudar a mentalidade para buscar esse faturamento com acupuntura. E tem alguns pontos primordiais para isso, tá? Alguns pontos primordiais para isso. Então, primeiro, eu quero começar com algumas características muito importantes, né? Porque toda vez, né, a vida inteira, nós fomos treinados, nós escutamos isso dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que devemos fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, estudar, buscar o conhecimento. E isso realmente é importante. Eu acredito que a educação, ela é transformadora. Só que a educação, ela está pecando em alguns detalhes. Nós, por exemplo, os fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, inclusive os médicos mesmos, nós podemos colocar eles nesse patamar também. Que é justamente, nós aprendemos todo o conteúdo teórico, todo o conteúdo prático dentro da faculdade. Mas, infelizmente, a faculdade, a pós-graduação, os seus cursos técnicos, tudo o que você faz para aprimorar, não te leva, não te ensina a captar um paciente, não te ensina a gerir uma clínica, a fazer a gestão financeira de uma clínica, não te ensina as técnicas de venda para você vender o seu tratamento. Então, nas técnicas de venda, nós temos três fases, que são conhecidos também como três Cs, que são a captura, a conversão e transformar o paciente em cliente, fazer a fidelização do paciente. Então, captação, conversão e cliente são fases importantíssimas se você quer fazer, trazer o seu paciente para a clínica, converter ele em paciente. Então, tudo isso é importante, mas a faculdade não te ensina. E às vezes, muitas vezes, você é um profissional excelente em técnica, excelente em prática, conhece uma teoria como ninguém, mas você não sabe atrair o seu paciente para a sua clínica. Isso dificulta muito o seu processo de crescimento profissional, de como você vai lidar com isso. Porque, infelizmente, nós sabemos, e eu convivo com muitos acupunturistas de diversas áreas, da fisioterapia, da educação física, da psicologia, da estética. Então, eu convivo com muitos profissionais da acupuntura e eu quero saber de você que está aí me escutando. Isso acontece com você também? Você escutar, ah, você deve fazer uma faculdade, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que fazer inúmeros cursos. Mas algum desses cursos já te ensinou como você faz para atrair, captar, transformar esse paciente em cliente, tá? Como encher o seu consultório, como gerir o seu consultório. Você já teve essa experiência de aprender isso dentro de um dos cursos que você fez? Então, tudo isso é importante, né? Porque a nossa realidade é essa. Nós aprendemos, dominamos a teoria, a técnica, a prática, mas não dominamos a parte de gestão de consultório, não dominamos a parte de captar e transformar os possíveis prospectos em pacientes. Então, nós entramos em outro fator que é, quantos acupunturistas aí você conhece? Quantos acupunturistas que eu conheço, que nós conhecemos, inclusive nós mesmos, né? Trabalhamos ali dia e noite para pagar contas, né? Para pagar ali as despesas do consultório, as despesas do atendimento, a compra de material, a compra de um curso novo que queremos. E às vezes, esse excesso de trabalho, esse excesso de trabalho, ele não te dá liberdade para você ter um momento de lazer, ter um momento com a família, ou até mesmo de fazer um outro curso de mais alto nível ainda, para você se diferenciar no mercado de trabalho, para você sair do senso comum, onde todo mundo está atuando, para você ter uma técnica que é a sua diferença no mercado, que vai te gerar um maior posicionamento no mercado. Por quê? Porque nós não dominamos essas técnicas de vender o nosso produto, vender a nossa sessão, vender o nosso tratamento, e acabamos ficando presos, né? Ficando preso ali no que trabalhamos, no que ganhamos, e isso não reverbera numa margem de lucro suficiente para termos uma qualidade de vida melhor, ter momentos de lazer, buscar crescer, né? Buscar crescer aí em todo o nosso âmbito pessoal, profissional, familiar, né? Então, tudo isso também atrapalha muito e gera uma série de frustrações, de decepções, muitos de nós já sofremos por isso, de ter me esforçado cinco anos numa faculdade de fisioterapia, dois anos numa pós-graduação de acupuntura, ter feito inúmeros cursos extras fora, né? E tudo isso você faz, você tem uma bagagem enorme, mas você não sabe, não tem o feeling ali para captar o seu paciente, para converter ele num tratamento que você é capaz de fazer, né? Então, tudo isso acaba deixando nós, inclusive doentes, desanimados, frustrados, decepcionados, mas eu falo para vocês, nós não podemos ser assim, tá? Porque nós podemos até fazer parte desse ciclo, mas existe uma metodologia, existe um passo a passo que nós podemos fazer para sair desse ciclo vicioso, né? E tornarmos referência e tornarmos, então, autores da nossa própria história a ponto de assumir, né? De assumir as responsabilidades, assumir o protagonismo da nossa vida e fazer com que nós saiamos desse ciclo e nos tornamos, então, um profissional competente, um profissional desejado, um profissional que o paciente busca fazer o tratamento com você, não pelo desconto que você dá, não pelo pacote que você fornece, mas pelo valor que você é capaz de gerar para esse paciente, certo? Entendido isso? Faz sentido? Faz sentido? Ó, aqui no Brasil, Sandra, aqui no Brasil são 8 horas e 13 minutos. Estamos ao vivasso. Faz sentido tudo isso para vocês? Então, pessoal, se nós entendemos isso, tá? Se isso faz parte do nosso dia a dia, né? Nós conseguimos mudar muito a nossa mentalidade. Nós conseguimos sair da mesmice de ser apenas colocadores de agulhas, né? Hoje tem muito acupunturista aí que é apenas colocador de agulha. Chega, coloca agulha, tchau, vai embora. Não se preocupa com o passo a passo de fidelizar o paciente, de buscar agregar valor, de buscar se valorizar, tá? Então, é por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui, tá? Esse tema muito importante aqui, que vai fazer muita diferença na vida de vocês para nós começarmos a pensar a respeito, tá? E o primeiro passo, então, né? O primeiro passo, eu fiz toda essa introdução justamente para nós chegarmos no primeiro passo para você poder faturar 12 mil com a acupuntura, que é justamente, o primeiro passo é justamente não desista de você, não desista dos seus pacientes, não desista do que você ama fazer. Se você foi fazer uma especialização de acupuntura, se você gosta da acupuntura, é porque isso faz o seu coração cantar. Então, não desista de você. Nós conhecemos inúmeros, inclusive, eu fiz uma enquete nos meus stories semana passada, né? Perguntando como que estavam os atendimentos aí na sua região, quanto que você cabrava, quanto que você ganhava. E, decepcionantemente, a maioria, mais de 80% das pessoas que responderam as perguntas que eu fiz, essas enquetes que eu fiz, são pessoas que estão recebendo entre R$1.200 a R$1.500 por mês. Então, isso é desestimulante, isso é decepcionante, isso é frustrante, frustrante para nós como profissionais. E ver isso me fez ligar um alerta de que eu precisaria mostrar um caminho diferente aqui para vocês. Mostrar um caminho diferente aqui para vocês, uma realidade diferente que vocês podem seguir através de uma metodologia, através de um passo a passo para mudar essa realidade. Pessoal, você fazer 5 anos de uma faculdade, mais 2 anos de uma especialização em acupuntura para você trabalhar e ganhar um salário mínimo com o nível de inflação que está tendo no país hoje, isso é muito pouco. Você vai ficar escravo da profissão e eu não quero isso para ninguém. Eu não quero isso para ninguém. E é por isso que eu estou aqui de peito aberto, de cara na frente aqui com vocês para nós mudarmos essa realidade. Inúmeros profissionais de acupuntura vieram falar para mim que estão a um passo de desistir da área, de desistir da profissão que você sempre sonhou. É a profissão incrível, fantástica, é a profissão que eu sempre sonhei para mim, que eu sempre busquei, que eu sou extremamente apaixonado, que eu sinto prazer em estar estudando dia a dia sobre acupuntura. Então, nós não podemos desanimar, não podemos desistir de nós mesmos. Então, primeiro passo, não desista de você. Não desista de você. não desista da sua profissão, não desista de todo o tempo que você desperdiçou, não desperdiçou no sentido da palavra, mas que você investiu para ter resultados, para buscar o melhor para os seus pacientes, para você, para a sua família. Você desistir de você nesse momento é você desistir da sua família, do seu emprego, da sua profissão, dos seus pacientes, que estão ali muito desejosos por melhorar e você tem essa capacidade. Então, não desista de você de forma alguma. Eu sei que é desanimante, é frustrante, mas nós vamos vencer, nós vamos sair, nós vamos passar para um patamar superior nesse ciclo vicioso que é trabalhar para pagar contas, trabalhar para apenas sobreviver. sobreviver e nós não podemos apenas sobreviver porque isso vai nos adoecer. Você adoece. Então, você está cuidando da saúde de várias pessoas, mas você está adoecendo e vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais atender. Nem é você e nem é o próximo. Não é isso que a compultura propõe. A compultura propõe qualidade de vida, bem-estar, alívio, empatia. Então, não desista de você. não desista de você. É o primeiro passo para você sair do ciclo vicioso e poder faturar até 12 mil, poder faturar mais de 12 mil reais com a compultura por mês. Então, olha só que incrível aqui. Sempre foi meu sonho de infância. Estou terminando minha formação e já tenho muitos resultados graças a estas aulas. É isso aí. mas mais do que isso você tem que aprender a gerir. Você tem que aprender a captar o seu paciente, converter o seu paciente, fidelizar o seu paciente para que isso te gere um retorno financeiro capaz de você não ficar presa só pagando contas. E é isso aqui que eu quero ajudar vocês nesse passo a passo. Então, o primeiro passo é não desista de você. Você é importante. você tem nas mãos uma técnica capaz de aliviar a dor do próximo. Então, não desista de você. Lembre-se disso. Segundo passo e muito importante é um passo primordial que é se valorize. Se valorize. Ah, professor, mas isso aí como que eu vou fazer? Como que eu vou me valorizar? Está sendo que o próprio paciente não me valoriza. Eu escuto isso demais. Então, nós vamos mudar essa mentalidade aqui. E agora, você pode sim se valorizar. E como você vai se valorizar e o seu paciente vai te valorizar também. Quando você se posiciona, quando você se... quando você agrega valor à sua sessão, você está se valorizando. Quando você faz isso, você mostra para o seu paciente, você mostra para o seu paciente que os benefícios de fazer o tratamento com você é melhor do que com outro acupunturista que dá desconto, que faz pacote. Então, você se valoriza, você gera referência, você gera autoridade e esse paciente vai querer fazer o tratamento porque é com você e não pelo preço que você cobra. Então, a valorização profissional é imprescindível. E você se valorizar é você dominar técnicas, é você ter conhecimento teórico, ter conhecimento prático, saber conversar, saber vender o seu produto, saber vender a sua sessão, saber vender o seu tratamento, mostrar resultados para o seu paciente que quando você faz isso, você gera um desejo incontrolável no seu paciente em te indicar para mais pacientes. e quando ele fala de você para outros pacientes, o olho dele brilha e quando o olho do seu paciente brilha falando de você para outros pacientes, você vai despertar um desejo incrível nos outros pacientes de fazer o tratamento com você. Não porque você dá desconto, não porque você faz pacote, mas pelo resultado que você entrega. Então, acupunturista, não desista de você, se valorize, porque quando você faz isso, o seu paciente começa a olhar para você não como apenas um colocador de agulhas, mas como um profissional de referência que vai fazer você ter resultados com os seus pacientes. Pensem nisso, mudem essa mentalidade que isso vai fazer muita diferença no nosso dia a dia, na nossa vida como profissional, como pessoa, e isso vai colocar você num patamar superior entre os acupunturistas comuns que nós temos aí no mercado de trabalho. O terceiro passo, então, é o primordial. O primordial. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se valorizar, você precisa ter conhecimento teórico, conhecimento prático, mas você precisa aprender a vender. Vendas é o diferencial. Se você domina técnicas de vendas, isso vai te tornar o diferencial no mercado. Tá? O diferencial no mercado. Há computuristas profissionais da área da saúde e não sabem vender a sua sessão, não sabem vender o seu tratamento, não sabem vender as suas técnicas, não sabem vender os seus resultados. Se você domina isso aqui, se você aprende a vender, se você tem uma metodologia, um passo a passo de como você vai fazer para captar o seu paciente, para converter o seu paciente e para torná-lo cliente, fidelizá-lo, isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Anotem isso porque isso é o diferencial na vida do acupunturista que quer faturar 12 mil com acupuntura por mês. Se você quer isso ou mais, se você quer isso ou mais, você precisa estar atentos a esses detalhes. Se você não sabe vender, você vai ficar na mediocridade. Você vai ficar ali preso junto com todos os acupunturistas que eu converso muito frequente e eles falam que está um passo de desistir da profissão, que eles estão decepcionados, frustrados, que a acupuntura sempre foi o sonho da vida deles, mas que a acupuntura não dá retorno financeiro, a acupuntura não dá o que eles precisam para sobreviver e muitos acupunturistas hoje estão literalmente atendendo um ou outro paciente e tendo que se virar em outro emprego, um outro emprego com carteira assinada, um outro emprego mesmo autônomo para conseguir sobreviver porque ele não consegue viver de acupuntura. Então, pessoal, vamos mudar essa mentalidade nossa. A acupuntura é sim rentável, basta você entender a metodologia capaz de fazer você entregar melhores resultados para o seu paciente e de você gerar um desejo do seu paciente de fazer o tratamento contigo. Por que que um paciente escolhe fazer o tratamento com acupunturista A, outro escolhe com acupunturista B, outro escolhe com acupunturista C? Porque eles tiveram desejo de fazer com algum desses profissionais. Seja esse desejo por preço, por desconto, por pacote, que eu não recomendo para vocês aqui. gere um desejo no seu paciente porque você é autoridade, porque você é referência, porque você tem diferenciação no mercado e porque você se valoriza, porque você entrega os melhores resultados, porque você agrega valor à sua sessão. Então, quando você mostra para o seu paciente que os benefícios de fazer a sessão com você é muito melhor, ele não quer saber de preço, nem desconto, nem de pacote. ele quer pagar o preço para fazer com você. É você que ele quer para atendê-lo. Então, aprenda isso. Técnicas de venda é o diferencial. É o que vai te colocar num patamar acima dentro dos seus atendimentos. Então, aqui nós temos algumas técnicas de venda que são os 3C. Captação, conversão e cliente. Se você segue esse passo a passo aqui, você gera um desejo incontrolável no seu paciente de querer fazer a sessão contigo, de ser atendido por você e mais do que isso, de estar em contato direto com você e frequente. Eu não posso perder a oportunidade de ser beneficiado, de ter uma prevenção, de ter uma melhor qualidade de vida se eu não estiver junto com esse profissional. Então, isso aqui vai ajudar no processo de fidelização do seu paciente. Tá fazendo sentido isso pra vocês, pessoal? Faz sentido isso? Vocês conseguem visualizar isso com outros olhos a partir de agora? Que nós temos ainda mais 3 passos que vão acelerar a sua jornada a chegar ao faturamento de 12k. Então, nós precisamos ter ciência disso. Não desista de você. Não desista de você. Mais da metade dos acupunturistas estão literalmente pensando em desistir da profissão. nós estamos fazendo muitas pesquisas nesse sentido e muitos acupunturistas estão querendo deixar a profissão. Estão querendo ir trabalhar com outras técnicas ou com outro processo, se transformar num outro profissional fora totalmente da área porque ele não consegue visualizar, ele não consegue sair do ciclo vicioso, parece que tem um monte de raízes aqui segurando ele que impede ele de crescer. E o que são isso? São crenças limitantes que estão na sua cabeça que eu vou fazer questão de aparar todas essas arestas, aparar todas essas raízes que estão te prendendo, que estão te deixando desvalorizado, que estão te impedindo de chegar no faturamento de 12 mil com acupuntura por mês, tá? Por quê? Porque muitos acupunturistas estão ganhando entre mil e duzentos a mil e quinhentos reais com acupuntura, isso é muito pouco, tá? Isso não dá pra você sobreviver, infelizmente nós temos que ser realista, então ou você muda pra um patamar que vai te gerar retorno, que vai te gerar tempo com a família, tempo de lazer, tempo pra você cuidar da sua saúde, você tá tendo tempo de cuidar da sua saúde? Você está tendo tempo para cuidar da sua saúde? Você está tendo tempo para fazer uma atividade física? Para cuidar da sua alimentação? Para ter um tempo de lazer com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe? Ou você está vivendo escravo do trabalho? Eu conheço alguns acupunturistas, né, que eu fiz algumas perguntas, algumas pesquisas com eles, tem a computarista trabalhando 11 horas por dia, 11 horas por dia, de segunda a sábado, para ganhar 3 mil reais, pessoal, 3 mil reais, ou seja, ele não tem tempo, ele chega cansado, ele desmonta na cama, porque no outro dia é cedo de novo para trabalhar mais 11 horas por dia, isso não vai promover que você cresça pessoalmente e profissionalmente, então não desista de você, se valorize e aprenda a vender, se você aprender a vender, você vai gerar um caixa na sua empresa, e quando eu falo caixa de empresa, é justamente a sua parte profissional, nós não podemos misturar as duas coisas, o pessoal com o profissional, muita gente mistura, por quê? Porque não teve conhecimento de como isso funciona, como gerir uma empresa, então, precisamos estar atentos a esses detalhes, precisamos diferenciar o que é o profissional do que é o pessoal, por quê? Porque a nossa vida também não é só trabalhar, nós precisamos ter uma qualidade de vida, isso é imprescindível, então não desista de você, se valorize, se valorize e aprenda a vender, aprenda a vender. O quarto passo, então, é entender, entender e compreender mais do que tudo que paciente não cai do céu. Pessoal, paciente não cai do céu, paciente não cai do céu, nós precisamos moldar essa mentalidade, eu já dei aulas em diversas escolas aí no Brasil inteiro, Palmas, Belém, Vitória, Temos um curso para Florianópolis agora em maio, então, o curso é com futuro na inteligência emocional, então se você tem interesse nesse curso, depois você vem falar comigo aqui que eu te explico melhor, então eu já conversei com alunos de diversas regiões, de diversas regiões e é quase que unânime a fala deles, ah, professor, mas eu fiz o curso, eu me especializei, eu fiz prática, eu fiz tudo que poderia ser feito, montei um consultório legal, fiz panfleto, fiz outdoor na cidade, não apareceu nenhum paciente, olha só pessoal, nós precisamos entender que paciente não cai do céu, não adianta você ter um consultório lindo, fantástico, bonito, na melhor região da cidade, se você sentar na sua cadeira lá de acupunturista e ficar esperando o paciente bater lá na porta do seu consultório para falar doutor, quero fazer o tratamento com você, vim aqui porque o seu consultório é o mais bonito, não, isso é só um detalhe, o paciente vai marcar a sessão com você simplesmente se você dominar e aprender as técnicas de venda, aprender a captar esse paciente, quantos de vocês fizeram panfletos, fizeram cartões de visitas quando formaram? Eu tenho até uma história muito incrível sobre isso, eu também tinha essa mentalidade, eu também era assim como vocês e quando eu me formei em fisioterapia, doido para trabalhar, doido para pagar minha pós-graduação em acupuntura, então eu fiquei maluco, saí da faculdade, mas não sabia como captaram pacientes, não sabia, naquela época nem tinha muita rede social ainda muito forte, então eu mandei fazer um milheiro de cartão, milheiro de cartão, cartão de visita bonito, uma logo bem feita, até um amigo meu que fez, ficou incrível o trabalho dele, todo mundo que via meu cartão de visita falava, nossa, que cartão de visita que chamava atenção, e eu, nossa, estou arrebentando, é só distribuir esses cartões que um monte de paciente vai me ligar, eu estou no céu agora, uma arte visual impactante dessa, estou no céu, vou arrebentar, e comecei a distribuir, distribuía cartão, ia em alguns consultórios médicos, distribuía com paciente, entreguei cartão de visita para os meus familiares todos, meu avô, meu avô pegava esses cartões e distribuía para todo mundo, olha meu neto, meu pai, meu filho, formou em fisioterapia, tá, aí, nossa, ansioso, só ali sentado esperando o telefone tocar, para um paciente ligar e falar, vamos fazer uma sessão? E aí, veio a frustração, veio a frustração, nenhum paciente me ligou, nenhum paciente me ligou, aí eu peguei, tá, então se não vai dar certo desse jeito, plotei meu carro, plotei meu carro, coloquei grande lá, minha logomarca, telefone, falando que eu atendia domiciliar, e achei, né, que, nossa, o pessoal vai ver no trânsito ali, e isso vai ser incrível, vai ter retorno, né, se os cartões de visita não deram retorno, isso aqui vai dar retorno, fiz uns adesivos pequenininhos, fisioterapia domiciliar, meu nome, meu telefone, preguei no carro da família inteira, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, dos meus tios, preguei no carro de todo mundo, falei, agora é a hora, né, vou arrebentar, vou ter um monte de paciente. Segunda frustração, não apareceu ninguém, não apareceu ninguém. E aí, né, mas gente, o que eu preciso fazer, então, para que o meu paciente chegue até mim, o que eu preciso fazer para o paciente chegar até mim? O que eu preciso fazer para esse paciente chegar? Né, o que eu estou fazendo de errado? A fisioterapia, a acupuntura, então, não dá dinheiro, por quê? Porque não aparece paciente, não aparece paciente, mas por que não aparece paciente? Porque eu estava esperando o paciente cair do céu, eu estava esperando o paciente cair do céu, não adianta você fazer panfleto, outdoor, adesivar o carro sem que você desperte o interesse no seu paciente, você precisa despertar o desejo, você precisa saber se comunicar com o seu paciente, senão não tem resultado, não tem resultado, e eu aprendi isso da pior forma possível, vivenciando, tá, me frustrando, me decepcionando, não é possível, eu acabei uma faculdade agora, eu estou fazendo minha especialização na acupuntura, como que o paciente não quer fazer tratamento comigo? Eu estudei, eu me dediquei, eu sou capaz de gerar resultado para esse paciente? Como que ele não quer marcar uma sessão comigo? Eu não tinha entendido ainda, eu não tinha entendido, eu não tinha compreendido, e eu não tinha vivenciado a diferenciação de mercado. É isso que faz o seu paciente ter desejo de fazer o tratamento com você. Não é um cartão de visita, não é um adesivo no carro, não é um outdoor na cidade, não é um post simples no seu Instagram. O seu paciente tem que, você tem que gerar desejo, você tem que gerar desejo, um desejo incontrolável no seu paciente em querer fazer a sessão com você. Em querer fazer a sessão com você. Então, essa história do cartão de visita marcou muito. Marcou muito. Então, o paciente precisa querer fazer, gerar um desejo incontrolável nesse paciente em querer fazer a sessão com você. Se você aciona esse gatilho no seu paciente, aí pronto, você não precisa ter cartão de visita, você não precisa ter nada, você precisa apenas fidelizar esse cliente, mostrar para ele que é possível, que o resultado você é capaz de entregar. Show? Então, paciente não cai do céu. Existem metodologias que você vai seguir para trazer o seu paciente. Então, aqui na captação, você pode fazer a captação online, a captação offline, técnicas de conversão, técnicas de fidelização do paciente. Para quê? Para que isso gere um desejo incontrolável do paciente, tá? Um desejo incontrolável desse paciente em querer fazer a sessão com você. E como, então, eu gero esse desejo? Existe uma metodologia, metodologia. Existe um passo a passo que você vai fazer, Essa metodologia, então, esse passo a passo vai te gerar, então, a propulsar, né? A gerar um desejo incontrolável no seu paciente em fazer com você. E esse desejo eu vou te explicar com detalhes na jornada com o Futurista 12K. Então, se inscreva na jornada com o Futurista 12K, um evento 100% online, 100% gratuito, que lá eu vou te explicar. Porque lá eu vou ter mais tempo para te mostrar esse passo a passo. Como que isso funciona? Por que que isso funciona? Isso é da neuropsicologia das técnicas de vendas, tá? Da neuropsicologia das técnicas de vendas. Não é nada que eu criei, não é nada que eu inventei. Isso são técnicas de vendas validadas pelo mercado, pelos melhores profissionais, por neuropsicólogos que promovem que promovem vendas, tá? Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Então, o quinto passo, o quinto passo aqui é justamente seguir uma metodologia. Uma metodologia. Se você segue uma metodologia, se você segue uma metodologia específica capaz de gerar um desejo, plantar uma semente para captar o seu paciente, isso aqui, pessoal, nós precisamos ser bem claros que quando você planta essa semente, nem sempre ela vai cair na terra e gerar uma árvore frutífera, tá? Então, isso aqui são técnicas que você vai plantando a semente e ela vai dando fruto aos pouquinhos. é um investimento de longo prazo, mas se você aprende a captar o seu paciente, você planta nele o desejo de fazer uma sessão, de viver a experiência que é a sua sessão de acupuntura, de viver essa experiência. Então, você planta essa semente e isso vai gerar uma captação, vai abrir os olhos do seu paciente para você como profissional da área da saúde, você como acupunturista, tá? Isso aqui não é só para acupunturista, você pode usar isso para fisioterapia, para enfermagem, para educação física, para tudo, tá? Então, você abre os olhos dele e você pode fazer isso aqui tanto offline quanto online, tá? Existem técnicas, existe um passo a passo que você pode fazer isso mesmo nas redes sociais, usando o Instagram, Facebook, qualquer rede social, YouTube, mas você pode fazer isso também no presencial ali, dentro da sua clínica ou na região onde você atende para despertar o interesse do seu paciente e isso gerar, então, uma conversão. Então, a partir do momento que você desperta o interesse do seu paciente, você vai começar a converter os primeiros pacientes então, se você também está ali com a agenda vazia, você não tem muitos pacientes, mas que você tem um desejo, uma fome de ser um bom acupunturista, ser um profissional renomado, ser um profissional que fature mais de 12 mil por mês com a acupuntura, ter agenda cheia, ser referência, ser uma autoridade na sua região, tá? Ser reconhecido, ser valorizado, isso vai acontecer porque você está plantando a sementinha na mente do seu paciente, Que isso vai começar a gerar os primeiros frutos, a primeira conversão e aí depois você torna esse possível prospecto em cliente e a partir do momento que você torna ele cliente, você não vai terminar as suas técnicas de venda aqui, por isso que é uma metodologia, por isso que é uma metodologia, as técnicas de vendas não finalizam a partir do momento que o seu paciente paga o seu tratamento, esse é só o começo, esse é só o começo, o grande diferencial pra você ainda estar num patamar superior ainda na maioria das pessoas é você fidelizar esse cliente, então mais do que você converter ele pro seu tratamento é você fidelizar esse paciente, é fidelizar esse paciente, quem é visto é lembrado, se você está em contato direto com o seu paciente o tempo todo, o tempo todo e o tempo todo que eu falo não é fazendo sessões todo dia, fazendo sessão toda semana, é você ser lembrado frequentemente por esse paciente, por quê? Porque se ele vivenciou uma experiência incrível no seu consultório, no seu tratamento, na sua sessão, ele já tem dentro dele uma experiência formada, ele já já viu a diferenciação que você tem no mercado, então ele vai ter esse desejo incontrolável de fazer várias sessões com você ou mais do que isso, toda pessoa, toda pessoa, tá? E isso é uma técnica incrível que é a reciprocidade, toda pessoa que é bem atendido, que tem bom resultado com um profissional da saúde, que viveu uma experiência incrível com um profissional da saúde, ela tem uma, ela sente-se na necessidade de ter a reciprocidade, então ela vai te indicar para mais pacientes, e quando ela te indica para mais pacientes, ela teve uma experiência incrível com você, os olhos dela brilham, então o seu possível paciente para quem ela está te indicando, vê o brilho nos olhos desse paciente e já também gera, porque você plantou a semente, um desejo incontrolável de fazer a sessão com você, então você pode perceber que quando o seu paciente vem indicado, olha, anotem isso, quando o seu paciente, ó, quem aí atende a computora me responde essa aqui, quando o seu paciente vem indicado por um outro paciente que foi muito bem atendido, que teve um resultado incrível, que teve uma experiência magnífica no seu tratamento, esse paciente chega e pede desconto ou ele chega e marca direto a sessão com você? E aí, ele chega e ele já marca a sessão com você? Ou ele fica meio com medo, com receio? Ele chega e já marca, porque ele já foi direcionado pra você, ele já foi indicado, ele já vê você como referência, como autoridade, por isso que eu sempre falo, pra você ser um profissional de autoridade, de renome, de referência, você precisa de um paciente bem atendido, se você pega um paciente e atende ele muito bem, entrega os melhores resultados pra ele, pode ter certeza que os olhos desse paciente vai brilhar quando ele for te indicar pra um outro paciente e o outro paciente vai chegar querendo fazer o tratamento com você, pode ter certeza disso, tá? Isso é comum, por quê? Porque ele já passou pelo processo de captação, de conversão e transformação em cliente, tá? São técnicas de vendas, certo? E, por fim, então, o sexto passo aqui pra você ser um acupunturista de renome, ter a sua agenda cheia, faturar mais de 12 mil reais com a acupuntura por mês, o sexto passo é você apenas fazer o que tem que o que tem que ser feito. Só isso! Você precisa só disso, fazer o que tem que ser feito, tá? Se você não desiste de você, mesmo com todas as decepções, as frustrações que você já teve dentro da acupuntura, que nós sabemos que isso é comum, todos nós passamos por isso porque a faculdade, a faculdade nos ensina a técnica, nos ensina a prática, nos ensina o conteúdo, mas não ensina a nós captar, converter e fidelizar o nosso paciente, nenhuma faculdade ensina isso para nós profissionais da saúde, então não desista de você porque assim como eu, eu tenho certeza que você também já sofreu frustrações, já foi mal remunerado por isso, já teve, eu já tive oferta de emprego que me ofereceram 400 reais para trabalhar como fisioterapeuta, pessoal, 400 reais, assim que eu formei, era menos que um salário mínimo, eu era um profissional formado com diploma e me ofereceram menos que um salário mínimo para trabalhar com fisioterapia, isso é frustrante, isso é decepcionante, isso dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo para cima, mas não desista de você, não desista de você, se valorize, se valorize, aprenda técnicas de venda, aprenda técnicas de venda que isso é o diferencial, é o que vai te colocar num patamar superior no mercado de trabalho, paciente não cai do céu, paciente não cai do céu, se você não aprender técnicas de venda, o paciente não vai bater na porta do seu consultório lá, com você sentado, com os braços cruzados e o pé em cima da mesa para querer fazer o tratamento com você, então você precisa aprender técnicas de venda, técnicas de captação, conversão e transformar o paciente em cliente, fidelizar esse paciente, paciente então não cai do céu, não fica esperando o paciente cair do céu que não vai cair, não cai para mim, não cai para ninguém, não vai cair para você, você não é diferente, não cai, você precisa atrair a atenção desse paciente, você precisa atrair a atenção desse paciente, é, tá, siga uma metodologia, siga uma metodologia, se você seguir a metodologia de técnicas de venda e fazer o que tem que ser feito, eu posso apostar com você um chicabon, tá, um picolé daquibon, um chicabon que é possível sim, se você seguir esse passo a passo, essa metodologia, você fazer mais de 12k com a computura por mês, tá, quer mais? Você pode fazer isso apenas meio período, então se você atende o dia todo, você pode chegar inclusive a mais que isso, ao dobro disso, isso parece muito bom demais para ser verdade para você, o que mudaria na sua vida se você fechasse o olho agora e vivesse essa experiência, o que mudaria? O que mudaria na sua vida se você tivesse a oportunidade de faturar 12k com a computura nos próximos meses? o que mudaria na sua vida? Me responde aqui, o que mudaria na sua vida? Queria saber de você, o que mudaria na sua vida? E se eu te falasse que seria possível ainda chegar a 24? Mas vamos ser mais realistas nesse momento, tá, porque isso aqui não acontece da noite para o dia, mas se você segue essa metodologia, é possível, é possível. Você quer? Você quer isso? O que mudaria na sua vida se você conseguisse faturar? Feche os olhos, agora imagina lá na sua conta 12 mil reais caindo por mês. Ou mais, ou mais, mudaria muita coisa, né? Seria um sonho, não seria? Então, eu convido você, eu convido você, acupunturista, e nós precisamos fazer algo incrível. Eu convido você e peço que você convide todos os seus acupunturistas que você conhece, os seus colegas de pós-graduação a se inscreverem na jornada acupunturista 12K. Vai acontecer nos dias 4, 6 e 8 de abril. Semana que vem, convidem todos eles, pede eles para fazer a inscrição, que eu vou mostrar o passo a passo e como é possível você gerar um desejo incontrolável no seu paciente para ele chegar a isso aqui. Tá? E eu vou mostrar para você que você não precisa fazer nada mirabolante, você não precisa plantar bananeira, você não precisa fazer nada de extraordinário, você precisa apenas de um método, de um passo a passo, de uma metodologia. só isso que você precisa. Só isso. Se você faz isso, se você coloca esse passo a passo, essa metodologia em prática, você vai alcançar isso aqui com certeza. Com certeza. Tá? E aqui existem acupunturistas coelhos, acupunturistas tartarugas e não tem nada de errado nisso. Tá? O coelho ele corre rápido rápido, 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 rápido. Então você pega uma metodologia dessa e coloca em prática rápido, rápido, você pode ter um resultado mais rápido. Só que o coelho às vezes ele corre muito e ele pode cansar, mas a tartaruginha não, ela vai ali lenta, passinho por passinho, mas ela não para, não para, então ela não desiste, ela não desiste, então ela vai e ela alcança os objetivos. Então independente se você consegue isso aqui em três meses, em dois meses, tem a tartaruga que pode conseguir isso aqui em seis meses, em oito meses, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas nada de errado com isso. O importante é você dar um passo de cada vez, colocar a metodologia em prática, chegar no resultado. Quando você chega no resultado, você vai olhar para trás e vai falar por que que eu não conheci essa metodologia antes? Por que que eu não fui apresentado nisso lá na minha faculdade? Eu estaria num outro patamar de vida e é justamente isso. É por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês que é possível. Mostrar para vocês que é possível. Pessoal, que live incrível, tá? Esse foi o nosso sexto episódio de aquecimento para a jornada com o Futurista 12K e eu estou mostrando aqui para vocês como é possível, como vai valer a pena essa jornada. Então eu quero você comigo nos dias 4, 6 e 8 de abril às 8 horas da noite para eu te mostrar como, por que que isso é possível e como você deve fazer esse passo a passo, essa metodologia para você arrebentar a boca do balão. Certo? Tenham todos um excelente dia, tenham todos um excelente início de semana, isso é só o começo, vamos juntos porque está só começando. Tenham todos uma excelente semana, entrem no canal do Acupuncturista no Telegram, é lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, vou disponibilizar essa live porque essa live não pode ficar presa, vou disponibilizar ela, compartilhe ela com seus colegas porque vai fazer uma diferença. Certo? Aguardo vocês, um excelente dia, nós só estamos começando. para finalizar, não desista de você, não desista de você, se valorize, aprenda a vender, paciente, não cai do céu, siga uma metodologia, é igual um GPS, se você sabe o caminho, se você sabe o caminho, se você aprende a vender, você sabe o caminho, siga essa metodologia, faça o que tem que ser feito, se você fizer o que tem que ser feito, os pacientes não vai cair do céu, mas eles vão brotar na sua frente falando eu preciso tratar com você. Um excelente dia e até amanhã, às 8 horas da manhã, com o sétimo episódio de Aquecimento para a Jornada com o Poderista 12K. Se você não assiste essa live, eu recomendo que você assista fortemente. Um grande abraço e até mais.